Música 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 Alto mais que a neve, alto mais que a neve Sem este sangue legado mais alto e a neve ser Se nós a Ti confessarmos e seguimos na Tua cruz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus Sim, é de todo o pecado, deva a vida de amor Por ser mais alto, minha fé é que o Teu sangue nos torna, Senhor Alto, mais que a neve Alto, mais que a neve Sim, é de todo o pecado, mais que a neve Sim, é de todo o pecado, mais que a neve Sim, é de todo o pecado, mais que a neve Sim, é de todo o pecado, mais que a neve Sim, é de todo o pecado, mais que a neve Sim, é de todo o pecado, mais que a neve